DJ Lidielson Produções e o canal marcante para... Seu sorriso já não é o mesmo que você deixou... Escuta, faz tanto tempo que você partiu e ficou... Um vazio tão grande em meu peito... E agora vem você... E agora vem você... Com esse seu jeito de ser... E agora vem você... Me pedindo pra ficar... E agora vem você... Com esse seu jeito de ser... E agora vem você... Me pedindo pra ficar... Não, eu não quero mais sofrer... Chega, já tenho outro em seu lugar... E agora vem você... Com esse seu jeito de ser... E agora vem você... Me pedindo pra ficar... Não, eu não quero mais sofrer... E agora vem você... Com esse seu jeito de ser... E agora vem você... Me pedindo pra ficar... E agora vem você... Com esse seu jeito de ser... E agora vem você... Marcante Pará... Marcante Pará... Aqui você encontra as melhores sequências... De Marcante do Estado do Pará... Lembro daquela pracinha... Do nosso anoitecer... Onde uma estrela brilhava sorrindo para nós dois... Nunca pensei que um dia isso fosse acontecer... Você se foi, eu fiquei... Sozinho triste a sofrer... Estrela do amor... Faz ela voltar pra mim... Estrela do amor... Diz que esse amor não teve fim... Estrela do amor... Faz ela voltar pra mim... Estrela do amor... Diz que esse amor não teve fim... Hoje eu retorno sozinho daquele nosso lugar... Aqueles momentos tão belos e a vida no nosso olhar... Aquela estrela ainda brilha durante o anoitecer... Como se não entendesse o final entre eu e você... Estrela do amor... Estrela do amor... Faz ela voltar pra mim... Estrela do amor... Diz que esse amor não teve fim... Estrela do amor... Faz ela voltar pra mim... Estrela do amor... Diz que esse amor não teve fim... Estrela do amor... DJ Lidielson Produções... E o canal marcante para... Eu só preciso esta noite... Ficar ao seu lado... E sentir o meu corpo abraçado... Te beijar e também ser beijado... Quero viver nesta noite... Momentos de paz... De amor... Ternura e carinho... Muito mais... Nada mais... Muito mais... Quero no silêncio da noite... Fazer meus apelos... Contar meus segredos... Desafogar meus desejos... Sem sentir medo... Quero andar pela noite... Olhando as estrelas... Com você ao meu lado... Eu só preciso esta noite... Ser seu namorado... Eu só preciso esta noite... Ser seu namorado... Pois esta noite estou só... E sem alegria... E você... Bem que podia... Me ajudar... A expulsar a tristeza... Olha meu bem... Que uma noite vale uma vida... Só depende de como é vivida... Com você... Eu já sei... Vai ser linda... Quero andar pela noite... Olhando as estrelas... Com você ao meu lado... Eu só preciso esta noite... Ser seu namorado... 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 Eu só preciso esta noite... Eu só preciso esta noite... Ser seu namorado... A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para namorar, ela tem a porta pra mim Se cê está logo ao meu lado, e diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar, o tapete, isso vai dar confusão no meu coração Oh, 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 yeah, isso vai dar confusão no meu coração Oh, 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 yeah, isso vai dar confusão no meu coração A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para namorar, ela tem a porta pra mim Se cê está logo ao meu lado, e diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar, o tapete, isso vai dar confusão no meu coração Oh, 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 yeah, isso vai dar confusão no meu coração Oh, 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 yeah, isso vai dar confusão no meu coração A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para namorar, ela tem a porta pra mim Se cê está logo ao meu lado, e diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar, o tapete, isso vai dar confusão no meu coração Oh, 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 yeah, isso vai dar confusão no meu coração DJ Lidia Olson Produções Amor, 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 eu vim pedir o seu perdão Nunca mais vou magoar seu coração Amor, 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 eu vim pedir o seu perdão Nunca mais vou magoar seu coração Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia Por amor, 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 eu não vou te perdoar Porque não é a primeira vez Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar Não consigo esquecer o que me fez Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia DJ Lidia Olson Produções Sonho com você Sonho com você um dia perto de mim Quando se ama alguém não é bem fácil controlar A vontade de querer com esse amor fica Mil e uma noites termina a vez a se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer Quando durmo sonho com você Quando durmo sonho com você a me dizer Que vou embora para nunca mais aparecer Eu grito Não, não, não Não se fala Não, não Sonho com você Um dia perto de mim Quando se ama alguém não é bem fácil controlar A vontade de querer com esse amor fica Mil e uma noites termina a vez a se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer Quando durmo sonho com você, na minha cama, fica o sol Que vou embora para nunca mais aparecer Eu grito Não, não, não Não, não, não se fala Não, não, não Não, não, não Não se vá